Fala investidores, agricultor financeiro na área, hoje pessoal a gente vai falar de empresa muito pouco comentada aí no mercado, mas também devido a liquidez baixa que os papéis tem né, a gente vai falar sobre sondotécnica, código de negociação em bolsa, sond6 e sond5, tem aí ações preferenciais e ordinárias né, lembrando que as ordinárias tem uma baixíssima liquidez devido ao controlador aí possuir mais de 90% das ações, ou seja, praticamente o controlador dá a sim entender que ele não quer ter sócio, quer ter apenas aí financiadores para as suas operações, mas mesmo assim falando aqui sobre a companhia né, é uma empresa aí que pagou um B, que realmente chama atenção e é uma empresa que tem um longo histórico aí de pagamento de proventos né, igual a gente vai ver aí no decorrer do vídeo. Então Emi, lembrando que hoje é o vídeo número 265 da série Escaneando Ações da Bolsa, que a gente tá aqui analisando uma a mais de 400 ações que tem na B3, série tá imperdível, então se você for novo aqui a gente convida a se inscrever no canal, deixar o like no vídeo e lembrando que no final a gente dá a classificação aqui do papel. Os papéis que a gente classificar aqui como top, a gente vai fazer um estudo aprofundado, quem quiser a planilha, coloca nos comentários o e-mail aí que a gente manda em caminho pra você tá, então bora lá falar sobre som de técnica né, ação que hoje é negociada R$32,35, não teve negócios aí nos últimos 5 dias né, nos últimos 30 dias também não teve negócio, uma liquidez muito baixa, apenas aí quando divide a média de negócios diários dá R$19.000 né, quem entra no papel desse, praticamente eu chego à conclusão que, cara, se você não quer liquidez é melhor você comprar um terreno, porque as chances de você perder dinheiro num terreno vai ser muito pequena né, quando você olha o valor patrimonial da companhia de R$25,25, o preço sobre o valor patrimonial, quem tá comprando hoje tá pagando aí R$1,27, o valor intrínseco né, um baita lucro aí de R$5,84 por ação, o lucro no passado era, deu um baita de um lucro em 2012, R$40 por ação, de lá pra cá caiu, a empresa deu um prejuízo aqui em 2015, 16 e, não, 16, 15 e 16 tá, de lá pra cá a empresa aí vem entregando um bom resultado, quando a gente olha aqui a margem líquida do papel, uma margem líquida de 10%, tem uma margem bruta aqui de 42 tá, um baita de um ROI de 22%, é uma empresa que tem mais dinheiro em caixa do que dívidas, apresentou um crescimento médio aí no ano de 23%, e quando a gente olha o histórico de pagamentos de provento, cara, em 2013 a companhia pagou aí R$70 por ação tá, ou seja, um baita de um provento, quando a gente dá uma olhada aqui, em média é uma empresa aí que distribui aí parte, grande parte do seu lucro tá, em média ela tem distribuído aí 50% do lucro, quando a gente olha o endividamento da companhia, a gente vê que ela tem zero de dívidas, tem uma disponibilidade de 30 milhões de reais, que nos leva a uma dívida líquida de 30 milhões de reais, free flow cheio de 35%, quando a gente dá uma olhada aqui, porque da baixa liquidez, né, a gente tem essa Sheila Bergman com 94% das ações ordinárias aí da companhia, ou seja, praticamente dá-se entender que ela não quer investidores, ela quer apenas aí financiadores, né, então praticamente a gente não tem nenhum investidor e nenhum fundo aí de renome na companhia. Quando a gente olha o DRE da empresa, né, a gente vê que no passado foi uma empresa que tinha até uma receita maior, a receita caiu muito, né, esse período aqui de 2015 até 2018, 2019, um período muito ruim aí pra esse setor aí, que atende aí principalmente o setor de construção civil, né, agora voltou a crescer receita, né, encerraram 2022 aí com uma receita de 141 milhões de reais e um lucro aí de 14 bilhões de reais. Pessoal, pena é a liquidez, tá, liquidez muito baixa, então é uma pena mesmo, vou colocar aqui em observação, mas é essa baixa liquidez e um controlador que tem 93% aí de participação na companhia, cara, isso aí meio que é uma armadilha, tá, meio que é uma armadilha, pode até não ser, mas vai que o controlador resolve fechar o capital da companhia e não tem tag along, por não ter tag along, eu prefiro ficar fora aí do papel. Galerinha, o vídeo de hoje é só esse, um grande abraço a todos, se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.